Música O Kaleidoscope está de volta ao vivo com o tema nomofobia, é algo novo que está associado aí a uma angústia, né? Quando alguém fica sem um aparelho celular, isso já é uma realidade moçada, é? E este é o Bate-Papo de hoje, que chega até você na telinha da TV Horizonte, PUC-TV e TV Educar em Ponte Nova. Tem uma galera também lá no Vale do Grajaú, no Maranhão, curtindo o programa. Então um abraço especial para todo mundo aí e para as várias cidades do Brasil que também recebem o nosso sinal. Se você curte, nos acompanha pelas redes sociais, comente e participe do programa. Quem sabe você não leva um presente dos nossos parceiros. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Está aí para você o telefone da bitela. Tem cinema e pizza, galera. Então se você está grudado no celular, acesse a página da TV Horizonte. Ou então as nossas redes sociais, vá lá e participe. O nosso bate-papo então, nomofobia. Fique à vontade para participar aqui com a gente. Sônia, na definição não falamos, né? Que fobia é essa que a gente está falando aqui hoje? É a fobia de ficar distante do celular, no mobile, né? É uma fobia, é uma angústia, é uma falta. O que é isso? É um transtorno, né? É misturado com um transtorno de ansiedade, que são vários os transtornos de ansiedade. Mas é de impulso, né? Então a pessoa tem um impulso, não dá conta de controlar esse impulso, né? E vai até o celular, que seria o móvel dele, né? Por isso, nomofobia de no mobile, né? Agora, o transtorno a gente tem muito famoso aqui, é o TOC, né? Que é muito conhecido das pessoas. Que é do quadro das ansiedades, né? Esse também entra nesse quadro da ansiedade, do medo? Sim, dentro do que você está colocando, né? As ansiedades, quase todas, mesmo com nomes diferentes, né? Elas vão conter um pouco dos sintomas das outras, né? Então ela vai se caracterizar com aquele SID, com aquela nomenclatura, a partir do momento que a maioria dos sintomas que a pessoa sente se encaixa naquele quadro específico, né? Então me parece que esse quadro da nomofobia não está, né? Nem no DSM-5, nem no SID-10. No SID-10 muito menos, porque quando ele passou a existir, não tinha nem celular. Mas agora saiu o DSM-5, que é o Código Internacional de Doenças, né? Que é a classificação que os médicos dão, só para a gente deixar isso claro, né? A classificação, esse SID, é uma classificação que se dá a uma determinada doença. É o Código Internacional das Doenças, né? E o outro que nós chamamos de, não de SID, mas o DSM, né? Ele também pode ser usado como um classificador aí, né? Do sintomas. Então lá já consta, não do celular, mas como transtorno de impulso. Então ele trouxe várias modificações diferentes do número 4, né? Que era o penúltimo, né? Que coincidia mais ou menos com o SID-10, tá? Mas até nem sou muito especialista nesses livros, só. Ótimo. Eu utilizo menos, né? A psicologia utiliza menos disso. Mas, então é esse quadro que a pessoa entra, e já te respondendo, né? É quase se fosse um ataque mesmo de pânico. Quem já teve transtorno de pânico, é chamado antigamente síndrome do pânico, sabe do que eu estou falando. O ataque é todo um movimento ansioso que passa a existir até no corpo, né? De ansiedade, de falar ansioso, ansiedade, vamos dizer assim. É de tremura, de incômodo, de não dar conta de se posicionar, de desproteção, de desamparo, de achar que vai perder o equilíbrio, que vai acontecer algo com a pessoa, né? Assim, que não é a morte, mas que é de uma... Eu classifico de desintegração. Eu acho que chega mais próximo da sensação que uma pessoa dentro de um ataque de pânico tem. E que dentro das queixas aí, né? Dos sintomas da monofobia, quando a pessoa assume, né? Que tem, que vai procurar uma ajuda, né? Ela vai relatar isso um pouco. Além dos aspectos mais sociais, que a Carol falou bem aqui, né? Que ela colocou já um ponto dela, né? É, uai. É porque ela tem que observar essa parte. E eu queria aproveitar, porque a Suzana também colocou. Colocou. E se assumiu, né? Isso. Não, eu ia falar da Suzana agora, que eu achei maravilhosa. Ela ter assumido, porque ela pode contribuir aqui conosco hoje, incrivelmente. Agora, com relação a esses... Deixa eu fazer só uma observação. Claro. O nosso baterista não olhou, eu fiquei de olho. Ficou de olho, né? Ele não usou o celular. Ele não usou o celular. Ou seja, ele está conseguindo. Ele está conseguindo. Legal, boa, boa colocação. Suzana, como estudante aí, né? Como pesquisadora, estudiosa nessas relações aí dessas mídias, as pessoas realmente estão usando mais. E você acha que elas estão mais dependentes também desse celular? É um pouco inevitável, né? Porque o grande lance do celular é que ele vai promover uma convergência de muita coisa ao mesmo tempo. São várias mídias e um único aparelho em que você vai ter N recursos. Então, tem hora que eu acho que é cruel a gente falar se eu sou viciada no celular, porque se eu posso estar viciada em olhar as horas, eu posso estar viciada em falar com alguém, eu posso estar viciada no WhatsApp e eu posso estar viciada em tudo. E aí, a partir do momento que o celular é também o seu despertador, você já acorda com o celular na mão. E aí, na hora que você vence o despertador e abre o olho, finalmente, tem aquele tanto de notificação ali e você tem que saber o que aconteceu nas últimas seis horas, ou oito, dez, que você estava dormindo, né? Então, essa convergência te leva a ficar o tempo todo grudado. Aí, depois que você confere o seu WhatsApp, o seu Facebook e o seu Instagram, você às vezes confere a agenda para ver o que vai ter no dia, ou o e-mail, aí na hora que você assusta, tem meia hora que você acordou e você já podia ter levantado e você ainda está na cama, atrasado, né? E assim, sucessivamente. Então, eu acho que a própria característica do aparelho, ela te incita a ficar grudado no aparelho. E mudar um pouco essa postura, como a Carol colocou, né? Que logo quando ela perdeu o celular, ela sentiu ali que estava um pouco perdida, porque tinha perdido todas essas funções também, né, Carol? Pois é, por alguns dias a minha colega de casa me acordou, me serviu de despertador e eu fiquei usando ela como meu despertador com o celular dela. Foi bem complicado. Hoje, você ainda está sem celular? Estou. Eu só tenho que quebrar galho e ele fica em casa. E como é que está, assim, essa fase? Depois, né, desse momento, assim, de turbulência, depois que passou, hoje você já está mais acostumada... Ai, eu estou me sentindo completamente livre. Essa é a sensação? É, liberdade. É isso, Sônia? É, é de libertação, né? Ela ficou com essa falta que ela foi obrigada a ter que vencer, né? E ela se livrou completamente. Agora, você tinha colocado a questão de alguns sintomas, né? Mas nem todo mundo tem esses sintomas tão aflorados e acham que não precisam buscar uma alternativa, mudar esse posicionamento. Quando identificar que há certo exagero, que eu preciso mudar de postura, que eu preciso buscar outras alternativas. O nome já nos ajuda muito, né? Que é a homofobia. Então, a fobia, né, dentro dos quadros de ansiedade, que a gente ficou falando do ataque de pânico, é um medo, medo incrível. Então, as sensações são muito parecidas com a do pânico, mas é um medo. Então, ele não se separa porque ele tem medo do que a Suzana falou, de ficar sem essas coisas, sem essa conexão com o Facebook dele, com o WhatsApp dele, com a possibilidade de olhar a agenda, porque está lá também. Então, houve uma concentração muito grande num pequeno aparelho, né? Então, ele, vamos dizer assim, com uma certa moderação, a pessoa se concentrou e ele colocou tudo lá e é normal que se veja assim, é a intensidade disso, a frequência disso e a prioridade, que é muito importante essa palavrinha, que você dá para visualizar, seja lá a notícia do Facebook, se você está precisando muito de um e-mail, de uma resposta de um e-mail, é claro que você vai ficar lá conferindo. Mas se não tiver, então é aquela moderação, a virtude está no meio, né? Então, eu sou a favor da tecnologia, mesmo sabendo usar menos, mas eu acho que está certíssimo, né, ter o baterista ter o celular dele. Eu queria ouvir o Léo, Léo, está sendo super crucificado aí, né, Léo? Deixa eu falar um pouquinho com você, Léo, você, assim, você identifica que há uma dependência sua quanto ao celular, já que está todo mundo aí falando, ou você acha que você usa com moderação? Como é que é assim? Eu acho que hoje muitas pessoas compram um smartphone para ter facilidade na vida em relação a... porque ele toma muito da sua vida pessoal, da sua vida profissional, então é meio difícil de você largar isso e tratar como um celular normal. Não tem jeito, pelas características do telefone. Eu acho que tem gente que exagera, acho que até pelo lado agora, se você for olhar o número de acidentes de carro que acontecem agora nas ruas, deve ser por pessoa que exagera mesmo no celular, está tentando dirigir e digitar ao mesmo tempo. Então, acho que tudo sendo... tendo limite é saudável. A questão dos excessos, né, Léo? É, sendo excessivo, acho que prejudica. Vamos lá, então, vamos mandar mais uma, gente? Vocês hoje aqui trazendo um trabalho autoral para a gente no palco do Kalei, o que vocês vão mandar agora? A gente vai mandar uma música que a gente gravou lá no Midas, é o estúdio do Rick Bonadinho, em São Paulo. A gente participou de uma coletânea, uma promoção do Facebook e a gente vai tocar, se chama Senhora. Legal, bora lá de Lagun agora no Kaleidoscópio. Só acho que eu não tô pronto para a história de Kaleidoscópio. A gente vai crescer, o lazer é meu trabalho e eu trabalho com prazer. Não sei, mas existe alguma coisa em mim que você não resiste. Já falei, já gritei, mas você sempre insiste. Não é hora de copar, não me vem com esse olhar, que eu também não tô ligando pro que os outros vão fazer. Se pá, eu sou meio vagabundo. Se pá, eu sincronizo com o seu mundo, então deixa pra depois o que eu posso fazer agora. Tô bastante ocupado, cê sabe, essas horas. Eu já tô indo embora, tô saindo da cidade com você, uma cem horas, cem horas. Tá compromisso, hoje tem avião, mas não é o meu simples, é causado um doce. É da zoeira, tá todo mundo solto porque hoje é sexta-feira. É da zoeira, só para na segunda-feira. Mas eu tô bem, eu sou do que eles que preferem cem anos, há mil do que mil anos. Eu sei relaxado, eu não sei desapegado porque eu não sou de ninguém. Cê não tá vendo que eu tô sendo confundido, eu sou um mocinho e não um bandido. Então deixa pra depois o que eu posso fazer agora. Tô bastante ocupado, cê sabe, essas horas. Eu já tô indo embora, tô saindo da cidade com você, uma cem horas, cem horas. Tá compromisso, hoje tem reunião, mas não é o meu simples, é causado um doce. É da zoeira, tá todo mundo solto porque hoje é sexta-feira. Zoeira, só para na segunda-feira. E eu já tô indo embora, tô saindo da cidade com você.